Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadora Gladys, sabe o apreço que eu tenho por vossa excelência e ainda mais pela PAI. Eu votaria favorável sempre para arrecadar recursos, mas não é possível. Isso aqui o vereador Eloy matou a charada. Empresa pública, o Tribunal de Contas, nem o prefeito. Então, nós vamos apenas criar uma indisposição, porque eu lhe faço a pergunta, amanhã vem outra proposição pedindo para o INAVE, Instituto que recém saiu, que também tem seus méritos, a PADEV e tantos outros. Então, se fosse possível, já teria sido feito em alguma época e tal. Eu me recordo que nós procuramos o SAMAI na época, inclusive, para fazer campanhas junto com a conta d'água. É toda uma burocracia, é difícil, de assuntos institucionais, da separação, da reciclagem, etc. Então, vereadora Gladys, eu lamento, mas esse parecer de inconstitucionalidade, eu sou obrigado a acatar ele, até porque é um assunto. A sua proposição, ela tem todos os méritos do mundo. E se é uma instituição que hoje precisaria um olhar diferenciado do poder executivo, não o que está aí, é a PAI. Mas não adianta nós mandar essa bomba lá para o Executivo, que vai ficar constrangedor para nós em função da inviabilidade. E o vereador Helói colocou muito bem, o Tribunal de Contas vai nos dar um puxão de orelha, inclusive. É bem isso que vai acontecer se esse assunto chegar até o Tribunal de Contas. Então, por essas razões, vereadora Gladys, eu lamento não lhe ajudar, mas voto acompanhando o relatório. Obrigado.